O sofá é a estrela principal da sala, seja living, seja home. E nos ambientes integrados, ele cumpre, às vezes, mais de um papel. Antigamente, quando a gente ia comprar um sofá de home, eles eram aqueles sofás robustos, que muitas vezes não traziam um layout bacana. E isso fazia com que você tivesse um ambiente menos sofisticado, digamos assim. Aí chegaram os sofás com design e que viram cama. E é esse o nosso tema de hoje, aqui no nosso decore, na Castelo Móveis e Decorações. Eu estou aqui com a Ibita Asquete, que além de um sofá lindo, traz uma grande campanha promocional para o mês de fevereiro. Meu amor, delícia estar com você, como sempre. E para fevereiro, você traz um sofá que é lindo, que é maravilhoso, que é gostoso. E com um preço maravilhoso. Lelinha, essa campanha foi montada, baseada muito nas dores dos clientes. Então, os clientes buscam muito uma peça, um sofá que seja, ao mesmo tempo, super confortável. Aquele sofá que dê para você se jogar, para ver TV, para curtir, para descansar, para relaxar. Mas um modelo que seja bonito. Um modelo que não seja aquele tradicional, mais fofão, mais robusto, não. Um modelo mais slim, um modelo mais seco, um modelo mais despojado, um modelo mais elegante. E esse modelo, a gente conseguiu unir essas duas características, gente. Um sofá extremamente confortável e um sofá bonito, um sofá de design. E a campanha é que esse modelo, em qualquer medida, em qualquer tecido, em qualquer revestimento, a gente está dando 20% de desconto à vista. Tanto no tecido, quanto no couro, porque ele também faz no couro. Qual que é a composição que a gente montou aqui? O corpo dele, Lelinha, está num linho, com algodão, bem clarinho. E os braços, no couro, 100% couro, que é um tom de conhaque com caramelo. Nessa composição, exatamente do jeito que ele está aqui, na medida de 2,30 metros, está por 10 parcelas de R$ 799,00, ou então só, Lelinha, R$ 6.400,00 à vista. Essa peça, mas também vocês podem encomendar, que a gente dá o desconto também. Olha só, quer dizer, não é um preço promocional de uma peça de showroom. A pessoa pode encomendar, pode escolher, e existem outras medidas. Outras medidas, outras composições, quem quiser só com um assento, com dois assentos, com três, com quatro, enfim. É um mecanismo super fácil para mexer, então ele fechadinho, você pega o assento, puxa para frente, o encosto vai para trás, vira a cama, e para voltar é o movimento reverso. E o desconto vale para qualquer peça, qualquer medida, qualquer tecido desse modelo. É importante dizer que o preço que a Maybi passou é para esta medida que tem aqui. Se você muda a medida, muda o valor. Com certeza, muda o valor também. Então vou fazer o convite para quem está assistindo a gente, vir conferir, e vir se encantar, se deliciar com essa peça, que é um ótimo investimento, porque é um sofá de qualidade maravilhoso e super confortável. Venham conferir de perto, tomar um cafezinho bem gostoso com a gente aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na nossa página no Instagram. Tchau, tchau, tchau.